Você já parou para pensar se está realmente aproveitando sua isenção de IPVA? Dos 26 estados brasileiros, será que você está usando essa vantagem da melhor forma possível? E se eu te dissesse que pode haver um estado onde você teria uma isenção maior, total, que proporcionaria mais conforto e segurança para você e sua família? A escolha do estado certo onde você solicita a isenção pode fazer toda a diferença na hora de adquirir o carro ideal, sem comprometer a sua tranquilidade financeira. Mas para isso, é essencial conhecer todas as oportunidades de isenção que o Brasil oferece. Pensando nisso, estamos lançando o manual da isenção do IPVA PCD 2025. Com esse ebook você terá em mãos todas as informações necessárias para comparar as regras de isenção dos 26 estados e descobrir onde você pode obter o maior benefício. Isso não é apenas uma questão de economia, mas de garantir mais conforto e segurança para você e para as pessoas ao seu redor. E lembrando, para pedir isenção em outros estados, você precisa de algumas comprovações, como por exemplo, residência. Vale aquela conversa com o escritório da sua confiança. Não deixe essa oportunidade de passar. Esse ebook é o passo inicial para que você conheça as regras do Brasil todo e veja se é possível e viável para você fazer a mudança. O link do ebook está disponível na descrição e no primeiro comentário fixado. Aproveite agora mesmo e garanto o melhor para você e sua família. E agora que você já sabe disso, vamos para o vídeo. Olá pessoal! Antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Hoje, vamos falar sobre o Jeep Renegade e as suas recentes atualizações para o modelo 2025. Se você está interessado em saber mais sobre esse SUV incrível, continue com a gente. Jeep Renegade, um dos SUVs mais amados pelos brasileiros, passou por algumas mudanças significativas no modelo 2025. E o mais interessante é que essas alterações trouxeram benefícios especiais para as pessoas com deficiência. Um dos grandes destaques dessa nova versão é a redução do preço final da versão de entrada com motorização 1.3 turbo, especificamente para o público PCD. Com essa redução de preço, algumas características e equipamentos foram removidos, mas não se preocupe, a garantia continua sendo de 5 anos, garantindo tranquilidade para quem está adquirindo o veículo. Agora, vamos dar uma olhada nos itens de série dessa versão. O Jeep Renegade vem equipado com ar-condicionado, 6 airbags, controles de tração e de estabilidade, um computador de bordo eficiente, faróis full LED, freio de estacionamento eletrônico e cruise control. No modelo 2025, algumas mudanças importantes foram feitas. O pacote ADAS, que inclui várias funções de assistência ao motorista, a câmera de ré e a central multimídia, foram removidos da versão padrão. No entanto, esses itens ainda estão disponíveis, mas agora, como um pacote opcional chamado PEC-TEC, que tem o custo de R$ 2.300. Além disso, o Jeep Renegade 1.3 Turbo chega às concessionárias, sem algumas características adicionais, como as barras longitudinais no teto, o tampão do porta-malas e os tapetes. Esses itens estão disponíveis no PEC-WORK, que também inclui um estepe de tamanho normal, substituindo o modelo fino emergencial e um protetor de cárter. Infelizmente, o valor desse kit adicional ainda não foi informado. Quanto às opções de cores, o Jeep Renegade para 2025 está disponível em preto carbon, cinza granite e branco polar. Uma novidade interessante é o novo design das rodas de 17 polegadas, que agora conferem ao Renegade um visual ainda mais distinto em comparação com o modelo Renegade Altitude. O motor dessa versão, como o nome já sugere, é o 1.3 Turbo T270. Ele entrega uma potência de 185 cv quando abastecido com etanol e também 180 cv com gasolina. O torque é sempre de 27 kg por metro. A transmissão automática é de 6 marchas, proporcionando uma condução suave e eficiente. Em termos de preço, a versão pública do Jeep Renegade é de R$ 115.990. No entanto, para o público PCD, que se beneficia de todas as isenções aplicáveis, o valor final é reduzido para R$ 99.720. Essa diferença de preço é uma ótima oportunidade para quem busca um SUV de qualidade com um excelente custo-benefício. E aí E aí E aí Tchau, tchau.